Ele não se quer, ele tá fazendo grita, perde o seu coração Promete pra mim que nessa vez você vai falar não De mulher pra mulher soubera De mulher pra mulher soubera Como é que eu souber você, você? Como é que eu souber você, isso é amor Mas pra eles tu não passa de um pano ver Se não pegar ninguém tá ali, se liga pra você Te usa e joga fora Para de se enxergar, de se iludir O que você tá passando eu já passei e eu souber de mim Se ele não se quer, supera Ele tá fazendo grita, perde o seu coração Promete pra mim que nessa vez você vai falar não De mulher pra mulher soubera De mulher pra mulher soubera Se ele não se quer, perde o seu coração Se ele não se quer, perde o seu coração De mulher pra mulher soubera De mulher pra mulher soubera Se ele não se quer, perde o seu coração Do início, foi assim que terminou pra terminar Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só fui eu, quem terminou e quem foi largado, não me espera Eu sei que minha vida até ela conquista, segue a ideia De domingo pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez que eu não gosto que eu tava, outra nada eu morri a tirar E ela tava mais grita cada vez que eu olhava Se ele não se quer, 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 não se quer Eu implorei pra voltar E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá Cada vez que eu não gosto que eu tava, outra nada eu não via a tirar E ela tava mais grita cada vez que eu olhar O ciúme não tava a bater, tava a batalha Eu implorei pra voltar Ela me mandou a mulher Fiz que eu tava sorteio, eu tava sorteio com o banho E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, essa liberdade vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Ela me mandou a mulher Diz que eu tava sorteio, eu tava sorteio com o banho E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, essa liberdade vai ter que me aceitar de volta Mais uma do DJ E viso Respeito embaixador Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem porra de verdade É foda Aumenta o som do paredão Aumenta o som do paredão Não tem hora Galera do interior Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Se ele não te quer Se ele não te quer De mulher pra mulher Se o que era O início O início Foi assim Que terminou pra terminar Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só fui eu Que terminou E quem foi largado Não me espera Eu sei que minha ideia Até ela pode começar Seguir a terra E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez que eu não forço Que eu tava O cadáver Eu morria de raio E ela tava mais que nunca Cada vez que eu olhava O círculo não tava batendo Tava dando voltada Eu implorei Pra voltar Ela me mandou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso Na sua vida Era só liberdade Provisória Vai ter que me aceitar De volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada vez que eu não forço Que eu trabo Nada eu não ia de raio E ela tava mais que nunca Cada vez que eu olhar O círculo não tava batendo Tava dando voltada Eu implorei Pra voltar Ela me mandou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso Na sua vida Era só liberdade Provisória Vai ter que me aceitar De volta Eu implorei Eu implorei Pra voltar Eu não me mando na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso Na sua vida Era só liberdade Pra voltar Vai ter que me aceitar De volta Ah, 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 ah Obrigado.